A gente volta mostrando um incêndio registrado no fim da tarde no conjunto Praia do Jangue em Paulista. Nós recebemos as imagens pelo nosso WhatsApp. Os bombeiros foram chamados. O fogo atingiu um apartamento do bloco A26. Ninguém se machucou. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. O IFPE, que é o Instituto Federal de Pernambuco, divulgou hoje o listão de aprovados no vestibular 2020, primeiro semestre. A notícia está aqui, olha, no g1.com.br barra PE. Logo aqui na capa você confere com a gente e vamos lá pra gente ver a reportagem completa. A seguinte, foram mais de 26 mil inscritos, concorrendo a 4.715 vagas em 61 cursos técnicos, superiores e de educação de jovens e adultos. Todos os detalhes aqui na reportagem do G1 Pernambuco. E o bairro de São José, no Recife, a gente tem mostrado que tem bastante festa por lá. E esta noite tem festa também com a volta da Quinta do Galo, na sede do Clube de Máscaras. Quem está acompanhando é Antônio Coelho. Oi Antônio, boa noite pra você. Qual é a programação? Oi Mary, boa noite pra você e pra todo mundo. Olha, quem vier aqui pro bairro de São José, inclusive o público já está chegando, viu? Quem vier vai conferir Asas da América. Oi Antônio, boa noite pra você e pra children. Oi, boa noite pra você e pra todos todos. Oi Antônio, boa noite pra você e pra todos os nossos amigos. Oi Antônio, boa noite pra toda quase todas as coisas. Ingressos a partir de 50 reais, essa é a passagem de som, mas já pode vir pra cá, pra parte de som do céu. É a cara do carnaval, hein? Assim a gente se despede, nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens do NA2 a qualquer momento no Globoplay ou compartilhar. Boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho